Senhores, então, finalizando com uma latinha de refrigerante, um Durepox e uns fios, consegui reparar o buraco aqui no meu cano de descarga. Não ficou legal, mas pelos seis meses eu vou ficar sem aquela barulheira. Vocês estão vendo? Coloquei primeiro a lata, amarrei com fio descascado de cobre, arrematei com a massa, certo? E ela tinha em dobra, né, para ficar resistente. E eu acredito que, pelo menos seis meses, eu vou ficar livre do ronco, até eu comprar por inteiro um novo. Está entendendo? Então, veja. Materiais. Um alicate. Fios de cobre. E é isso aí. Ok? Reparado, então, o rombo no escapamento do escorte. Olha, isso aqui não é o correto, é gambiarra. Mas é uma gambiarra que vai me safar por uns seis meses, ok? Muito obrigado e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.